Sararara, vem galerinha do YouTube, está começando mais um reality show da Votaboy, moleque! Novamente, fazer uma entreguinha ali na Rua das Carpas, Salto de São José. Vou meter um gatão nervoso pra ir nessa entrega aqui, porque esse número é número baixo. E por onde eu vou, dá pra meter um gatão e já vou sair logo na casa da mulher. Rua das Carpas, número 37, moleque. Tá ligado, caixão, louco! Então, o que que ele vai fazer? Pegar, seguir reto a avenidinha ali, taca-le-pau, sobe ali, pá, pum, chegou na entrega, né, moleque? Ah, cachorro! Opa, ô, ô, cuidado, 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 lombadinha, ô! Tacou pra baixo e rola o carro, doidão! Ih, uh, uh, moto tá quase na reserva já, vixe, 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 coloquei 10 lão hoje, deu nem pro cheiro. Taca-le-pau, Rony, taca-le-pau, que agora vai começar a estralar as entreguinhas. Taca-le-pau! Rua das Carpas, número 37. Tamo quase chegando, quase, quase. Setinha pra direita aqui, ó, olha pra baixo pra ver se não tá vindo o carro. Ih, e rola o carro. Setinha pra esquerda, vai entrar aqui, ó. Era pra não entrar lá por baixo, mas vai vir por aqui que não vai meter um gatão nervoso. Só não posso me perder nas ruas aqui, senão vai entrar na rua errada. Então eu tenho que ir contando as ruas aqui por cima, ó. Vou ter que meter um gato aqui, cachorro. Ih, hi, hi, hi. É a quarta rua. Contando daqui, ó, desse bequinho. Uma. Cadê os becos? Não pode perder os becos. Um, duas. Tá uma lombada por aqui. Três. É nessa rua. Nossa, é aqui que é pra mim subir, doidão. É aqui, ó. Ó o gatão que a gente vai fazer. Cê é novo, cachorro. E aqui, vai pra passar? Dá pra passar suave. Cê é o cartão, né? Cê é cartão, né? É débito ou crédito? Débito. Certinho? De nada. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Bora, 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 bora. Olha o gatão. Olha o gatão nervoso. Tô bom, tô bom, hein? Cê cometeu louco de vez em quando. Nessa entrega, né, parça? Ainda vai conhecendo os caminhos e vai metendo os gatos. Já era. Entrega feita, cachorro louco. Passa lá no piloto, vê se tem mais alguma entreguinha que eu tô indo lá pro laguna agora. Vou ver se tem alguma entreguinha. Se não tiver, aí pega e faz, moleque. Agora, se tiver, ele já pega o braço e leva junto. Pra fazer junto com essa aqui. Tá ligado? Malandro é um gato, né, cachorro louco? Reduzidinha. Um, o motinho tá vindo. Ai, quase batindo aqui, ó. Moscando. Vamos dar certinho que nós já vamos bicar aqui, fio. Vamos, motoca. Eita o buraquinho. Tá com aquele pauro ali, ó. Uh, 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 uh. Tá ligeiro por aqui, ó. Que aqui é perigoso, cara. Esse cara da frente aí tá doidão com a moto. Vai se matar, doido. Vai, 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 vai. Vai que eu tô no vácuo, fio. Bicho é doido. Vai que eu tô no vácuo. Passa milhão, fio. Passa milhão. Vai choque, fio. Sentirinha pra direita. Rombadinha aqui, ó. Estraga a mochilinha e passa, doido. Ai, Croix Sport. Não faz isso, não. Bora, 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 bora. Enrola o cabo. Chupa a agulha, é doido, meu irmão. Opa, cuidado aí. Daquela buzinadinha pro cara ver que você tá vindo, né? Rombadinha. Opa, vamos que vamos. Vamos vir cá lá no piloto. Passar lá rapidão. Se não tiver, nem vaza. Sai doido. Nossa, tá muito rápido, doidão. Vai se matar. Tô usando só o freio da frente. O de trás tá meio osso. Passar aqui é mostrar um bagulho pra vocês aí, rapaziada. O rio encheu, mano. Nossa, tá cheio pra caralho. Tietêzão. Se liga onde que parou o bagulho. Ó. Tá vendo a faixa ali? Tem água do rio até ali, véi. E ali, ó. Mais pra frente um pouco, tem uma pontinha. Que tem um... Passou a ponte, tem um campo de futebol. Nossa, nossa, nossa. A água já atravessou por cima da ponte já, mano. O agulho é embaçado, viu? Choveu aqui, é zica. E o gatão... Miau. Falou, falou, falou. Taca de pau, roninho. Passa lá. Se não tiver, daí pega e vaza. Porque o bagulho é doido. Reduzidinha. Deitadinha na curva. Nossa, nossa. Sinal da vermelha, meu parça. Vixe, cachorrinho aqui. Sinalzinho. Agora já fechou também. Não adianta abrir aqui. Sinalzinho meio enrolado, hein, fio? Vai abrir. Falou, falou, falou. Vamos me bicar aqui no piloto agora? Ah, mano. Deve ter que meter um gatinho aqui, né? Só ver se não tá vindo o carro. Viva, olha isso, né, moleque? Vamos passar aqui e ver se tem mais entreguinha. Se não tiver, né, pega e vaza. Santa Cruz. Pega cincão aí, piloto. Cincão. Tem alguma coisa pro Santa Cruz aí, pronto? Não. Falou, falou. Pega cincão aí. Tão indo pra lá agora. Tá. Tá saindo daqui agora. Tá em cima ou tá vindo? Tá, a primeira já sabe você. Bora, atrasado já, o cara já ligou ali, salve gachorro, o cara já ligou já, fio, mete o marcha motoboy, peguei mais uma né, que já aclamou pra mim, é isso aí rapaziada, falou, 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 é nóis.